Já chega dando um like porque hoje eu vou virar um youtuber Peraí, na verdade eu já sou um youtuber Mas eu tô falando do Roblox Ah sim, eu vou virar um youtuber dentro do Roblox Porque este jogo é como se fosse vida de youtuber Onde você tenta virar um youtuber e depois você evolui na sua carreira como youtuber Será que vamos conseguir? Não sei, fala com o MrBeast Esse é o MrBeast? Ou é o MrFera? Não, é o MrBeast Ei, eu sou o MrBeast Você é um membro do grupo do PixelBrill Sim Sim ou não? Eu tô falando do Brasil PixelBrill? O que é PixelBrill? Mentiroso, junte-se ao grupo agora Onde você está? É, eu não sou do PixelBrill Marcos, eu quero montar o meu estúdio é youtuber Aqui tem um terreno, ó Monta aí desse lado que eu monto desse A edição vizinhos Let's go Qual youtuber você escolhe? Aham, temos vários youtubers Eu quero este Eu lembro desse youtuber Yes O Flamingo Primeiro dropper Já comprei o meu primeiro dropper Olha o Flamingo O Flamingo tá aí também? Hã? Comprar um dropper Eu achei que a gente estava aí Deixa eu ver Coleta automática Já gostei da coleta automática Vou pegar para coletar dólares automaticamente Oh, eu vou pegar isso também Eu vou comprar isso também E esse daqui também é muito importante Porque multiplica o dinheiro Comprar Doppler, agora sim Não, ainda não O que é isso? Oh, eu precisei coletar Agora eu entendi Agora sim eu peguei mais um dropper Você falou dropper Não é dropper? É dropper? É dropper Um caminho Dropper É dropper Dropper Você é... Eu não peguei coleta automática? Ah, peguei É, eu tô pegando coleta automática Um computador Meu primeiro computador Na minha carreira como youtuber Uh, tô gravando um vídeo Pera aí, Marcos Tô gravando um vídeo Editei Aham Gravei mais um Editando É porque vida de youtuber é assim, né? Você grava, edita Grava, edita, aposta Tem pessoas me pegando Tô gravando muitos vídeos, ó Pra programar no meu canal do YouTube Uh Pronto Esquece também Consegui alguns vídeos Uh, olha quantos inscritos Olha quantos inscritos você tem Uh, eu vou conseguir 250 inscritos Já tenho 490 inscritos Uh, eu tenho uma cama Agora eu posso descansar Porque editar vídeos cansa, né? Também É, né? A gente merece descansar Já comprei as paredes Não tem como você colocar uma porta, Marcos Na sua casa Olha você Deixa eu ver Time Brancoala chegou aqui, ó Liz, do time Brancoala E Rodrigo, do time Brancoala Deixa eu ver se eles já são meus amigos Porque eu tô adicionando Todo mundo que eu cruzo Que tá vestindo a roupa Brancoala Que é a única forma que eu tenho, né? De reconhecer vocês Deixa eu ver aqui Se tem mais alguém Marcos Liz Já é minha amiga Rodrigo Já é meu amigo também Então vamos seguir Eita, eu tô com dinheiro acumulado 1500 subs Yes 2500 inscritos Uh Eu quero agora Ah, você vai estar na minha casa? Então toma, toma, toma Você tá na minha casa Eu peguei a pessoa que tava me pegando Por quê? Porque eu tenho uma espada Mais um dropper Boa Dropper é importante Sim, tem uma porta Nossa, o próprio dropper Eu falei dropper é dropper 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 Parede do meu quarto Isso sim é importante Vou editar mais um vídeo Grava, edita, posta Olha, olha Grava, edita Eu vou fazer o barulho Eu vou fazer o barulho do keyboard Já postei mais dois vídeos no meu canal Sim E falando em canal Sim Se inscreve no canal Brancola Games agora E deixa um like no vídeo, obviamente O que você conseguiu, Marcos? A porta A porta A porta Ninguém vai entrar na minha casa Eu comprei uma espada Finalmente Um invasor Deixa eu ver, temos 14 mil Porta, porta 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 laser Quero ver alguém entrar agora Só quando eu quiser Eu tenho TV Eu abro ou fecho Abro ou fecho A porta é laser, a sua? É, minha porta é laser Agora eu tenho janelas O que mais? Não, isso 100 mil? Nossa, é muito dinheiro Ainda não tenho Vou pegar outro dropper aqui Que vai custar 15 mil daqui a pouco Vou economizando Não é fácil, né Marcos? Seguir uma carreira de youtuber É Se você quer ser youtuber um dia Em primeiro lugar Você precisa ter muita persistência Muita Para gravar, editar, postar Gravar, editar, postar Principalmente no começo da carreira Que é muito difícil Onde você não tem inscritos E precisa ir conquistando aos poucos Eu comecei o meu canal no YouTube O canal Brancoala Que é o nosso canal principal Em 2011 Sabe quantos inscritos eu tinha? Zero Zero Em 2011 eu tinha zero inscritos E aos poucos Porque você acabou de lançar aquele canal Exatamente Sabe quem foi minha primeira inscrita? A Cláudia É, obviamente A minha esposa Obviamente Sabe quem foi a segunda inscrita? Quem? Minha mãe E sabe quem foi o terceiro? Quem? Não lembro Tá Faz muito tempo Aí depois o canal começou a crescer 10 inscritos 20 inscritos 30 inscritos Eu tô pegando a placa Eu tô pegando a placa Eita, a placa do YouTube? Olha, olha Fico olhando Aí a placa Uou Vou pegar aqui mais inscritos Aí consegui 30 inscritos 50, 100, 1000 Até chegar Ao que chegou este ano Que é 10 milhões de inscritos Falando nisso Se você não tá inscrito No nosso canal principal Que é o canal Brancoala Vai lá se inscrever É só pesquisar Brancoala No YouTube Estamos com mais de 10 milhões De inscritos E o canal Brancoala Games Que é esse que você tá assistindo A gente tá chegando Ao nosso primeiro milhão De inscritos Pera aí Eita, mais inscritos Cada vez que você pega inscritos Dá um upgrade no seu computador Yes, meu computador agora é mais moderno Olha lá, olha lá Eu já tô ganhando 110 inscritos por segundo O quê? Já tenho 11 mil inscritos Quanto mais eu gravo, edito e posto Eu ganho mais inscritos E na vida real é assim também Viu? O meu canal só começou a crescer Quando eu comecei a postar vídeos Todos os dias Né, Marcos? Oh, eu consigo comprar agora E se tem secreto de 100 mil Se não é essa Boom Gema Que isso? Que isso? Que isso? Imagina É de minha cidade Agora sim, Marcos Agora eu sou muito rápido Mais inscritos Uma prateleira Que isso? Aham Um melhorador Preciso chegar a 100 mil É, 100 mil Eu tenho paciência Eu vou conseguir É, eu consigo comprar Deixa eu abrir a porta agora Ver se eu quer entrar Vou deixar aberto um pouco A minha porta Pera, preciso tirar essa gema Agora, abrir a porta Quem quiser entrar Mas entra aí com muito cuidado, hein? Entra Se alguém tem Se alguém tem espada Sai daí É, se entrar alguém com espada Vai ter que sair da casa Pera Aqui Olha Aham 65 Ah, quando eu chegar a 65 mil subs Entendi Comprar segundo andar Segundo andar É um prédio que eu vou fazer? Não posso ter Vamos editar mais vídeos Preciso de inscritos Vou editar mais vídeos Pra eu subir os inscritos Pra chegar a 65 mil E atualizar a cama Eu preciso de uma cama melhor, né? É Porque depois de tanto editar vídeos Precisamos descansar Olha, ganhou uma placa Oh Ah, você ganhou a primeira Você chegou a 100 mil inscritos Por isso você ganhou a placa Uh Agora 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 eu preciso chegar A 100 mil inscritos Igual o Marcos Pra que desbloquear O botão de jogo prateado A placa dos 100 mil inscritos Que é o botão de prata Ah, tem pessoas com a espada Ah Entrou alguém Sai Sai da minha casa Espera Ei, salvou você Ah, já acabaram com eles Não, você tá pegando Fecha a porta Fecha a porta Fecha Fechei Ninguém mais entra Uh, tô chegando a 100 mil inscritos O Marcos 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 Olha que bonita É igual a da vida real Vamos continuar Eu preciso agora habilitar O segundo andar Comprar plantas Uh Muitas plantas Luz Luz Preciso de luz O que mais? Esse daqui é muito caro Ainda não consigo E Escadas Pra subir pro segundo andar Yes Agora eu tenho o segundo andar Isso sim é bom Segundo andar? Eu tenho dois andares agora Let's go Que legal Uh Aqui vai virar uma fábrica youtuber, Marcos Isso aí 200 mil inscritos Olha Meu set Nossa O Marcos Agora vai ter um computador Gamer RTP Agora O que eu tô usando Parece Agora Sabe por que eu tenho dois computadores? Por que? Porque assim eu consigo fazer um live Pra ver os comentários É verdade Dá pra fazer live agora Aí aí consegue fazer Eu ainda não consigo Eu ainda não consigo com um só Eu preciso chegar a 220 mil inscritos agora É Atualizar prateleira Eu já consigo Atualizar prateleira Boa Mais 20 inscritos Uou Nossa O Marcos tá ganhando muito inscrito agora Vou chegar a 220 Agora vai Agora vai Consegui Boom Olha o computador Marcos Uou Let's go Nossa Agora é 350 mil Uau Oh my gosh Eu tô com 370 mil dólares acumulados Então eu vou tentar usar ele pra fazer um upgrade aqui ó Eu percebi eu tenho um andar Você tem um segundo andar? Habilita então ó Eu já habilitei Que é pra pegar outro dropper Legal Caminho Tô habilitando tudo aqui ó Piso Parede E tô outro dropper agora vai demorar É o dropper vai demorar Muito Oh my gosh Então sabe o que eu vou fazer? Que? Editar vídeos Editar? Ela tá chegando a meio milhão de inscritos mano É Oh Isso é muito Tô chegando a 350 Yes Consegui habilitar o sofá Opa 500 mil moedas Sabe o que eu vou fazer? Obviamente E pegar o dropper Boom Um little dropper O que que tem lá atrás que eu não vi? Um mil Milhão Precisa de Milhão de inscritos Oh my gosh Eu comprei o meu primeiro editor de vídeos Não E agora ele vai conseguir mais inscritos Não Uau Não Não Impossível Isso aqui é uma correia transportadora Oh my gosh Não Eu vou lá em cima pegar Pra me ajudar Não é possível Vamos editar Próximo objetivo 700 mil inscritos Eu vou conseguir chegar a um milhão de inscritos hein Olha o que eu tô falando Marcos tá quase hein Marcos Placa do milhão Placa do milhão de inscritos tá chegando Olha que eu dei O meu primeiro editor de inscritos Uau 700 mil quase chegando Eu gostei Olha o botão dourado Botão do jogo dourado É um milhão Tá quase 700 mil Peguei Boa Marcos Eu peguei a saca dourado Conseguiu Conseguiu um milhão É um milhão Milhão Parabéns Eu tô com duas Nossa dois milhões em moedas Sabe o que eu vou fazer? Meu Deus Outro editor de vídeos Isso sim É trabalhar em escala Vou pegar mais um editor Bum Dois editores de vídeo Esse canal vai subir muito rápido agora É Deixa eu comprar uma parede aqui que tá precisando E deixa eu ir lá embaixo de novo Um milhão Um milhão de inscritos Pega a placa Pega a placa Pega a placa Placa Dourado A placa é boa Dourado Yeah Um milhão de inscritos Já deixa um like no vídeo Lembrar vocês Que na loja Brancoala Estão as camisetas que a gente tá vestindo aqui Com entregas para todo o Brasil Eu tô vestindo a amarela E o Marcos tá vestindo a azul hoje Além disso temos O Livrão Brancoala Que é esse aqui E a meia Brancoala Que é essa daqui Uma meia muito style E além disso Novos produtos Que estão chegando sempre Então dá uma olhadinha No link da descrição Se você quiser que a gente continue Na nossa carreira de youtuber Até chegar aos 10 milhões de inscritos Escreve nos comentários Pra gente continuar A série desse jogo Agora sim Eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui Bye Bye E aí E aí E aí E aí Tchau.